Olá meus irmãos, sou o Jacob, pai de santo do centro de Umbanda Esotérica São Miguel Macanjo. Estou aqui para responder uma pergunta, questionamento de uma irmã inscrita no canal, que pergunta para mim. Estou desenvolvendo, vejo e escuto e ouço as pessoas falarem no centro. O guia está do meu lado ou não está? Gente, essa pergunta me vem com maior frequência. No momento do desenvolvimento, a gente chama estado de animismo. É comum a pessoa ouvir, a pessoa ver tudo ao lado, porque o guia trabalha na aproximação da aura da pessoa. Então, isso não quer dizer que o guia não esteja ao seu lado. Pode ficar firme na linha. Se você sentiu a vibração, está ouvindo, está vendo, isso é natural no início da mediunidade. Daqui a um tempo, quando eu ver uma seriose de você com o guia, isso passará e diminuirá. Eu estou aqui na corrente, durante a sessão de trabalho. Às vezes eu pergunto às pessoas, olha, aquele irmão veio no trabalho hoje porque o seu contato com os espíritos, isso vai amenizando e você vai passando assim a viver o mental dele. Você esquece. Mas, normalmente, no início da mediunidade, é assim. Você vai ouvir, você vai escutar. Não se preocupe com isso. E com o tempo, isso tudo entrará num contexto astral espiritual eletromagnético do guia e você terá o seu guia falando, consultando e agindo de uma maneira bonita. E você nem sentirá se está ouvindo, se está vendo. Tudo passará porque isso é uma condição de adaptação espiritual. Espero ter sido esclarecedor. Mais algum comentário, algum questionamento, deixe aí que eu responderei para você. Paz, profunda, luz, muito axé e bom desenvolvimento. Paz, profunda, luz, muito axé e bom desenvolvimento.